Você gosta de navios? Já fez um cruzeiro? Pois bem, eu gosto de navios, só que eu nunca fiz um cruzeiro. E eu fico me perguntando, aonde é que os navios morrem? Hoje nós vamos jogar Ship Graveyard Simulator, que basicamente é um jogo de cemitério de navios, aonde basicamente nós temos que reciclá-los. Eu não sei de onde esse jogo saiu, mas deixa like. E eu esqueci de falar, tá? Esse jogo aqui é versão demo, tá? Caso você queira jogar, basta baixar lá na Steam. Bem-vindo ao simulador de cemitério de navios. Nós preparamos uma pequena versão para que você sinta a experiência do jogo. Você pode reciclar dois navios e explorar o vilarejo. O jogo ainda está em desenvolvimento e essa versão ainda não representa a versão final, tá? Os navios aqui são a minha diversão principal. Eu posso destruí-los e encontrar também itens secretos. Então as minhas funções é explorar, reciclar e coletar. Tranquilo. No vilarejo você pode... É, tem a minha casa, né? Eu posso ir ao mercado, loja de ferramentas e fazer upgrades. Então, certo. E aqui tem os comandos. Firmeza, mano. Ah, chega. Já entendi. Tá pega, mano. Olha o tamanho do navio, tio. Você tá maluco. E tem esse barco pequeno aqui. Isso daqui é considerado um navio também, mano? É que eu não manjo muito das aeronáuticas aí, não, né? Não, aeronáutica não. É... Tá, então eu tenho que procurar e destruir o metal, ó. Aqui tá o meu martelão. Eita! Nossa, mano. Porradão, hein? Já tô cansado já, mano. Beleza. Então gerou isso daqui de metal. Nossa, mano. Beleza. A gente quebrou tudo aquilo e gerou só esse metal, né? Ahn, tá falando aqui pra eu colocar os materiais no porta-mala do carro. Calma aí, mano. Deixa eu coletar um pouquinho mais aqui, ó. Pelo menos até encher a minha mochila, né? Senão não vai fazer muito sentido, velho. Hã? Hã? Olha o tantinho, ó. Hã? 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 Pega esse, 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 esse. E esse daqui, ó. Hã? Vamos quebrar mais esse, fi. Mano, que barulhinho satisfatório, hein, velho? Eu acho que eu conseguiria ficar o dia inteiro fazendo só isso, ó. Acho que a gente já pode fazer a missão, né? Coloca tudo aqui no porta-mala, então. Hã? Tá falando pra eu ir lá vender esses materiais lá no mercado, ó. Vamos lá vender, então. Ó, só uma dúvida. Esse carro aqui não é o mesmo do Trader Life, mano? Caraca, é igualzinho, mano. Eu acho que a inguine que os caras usam, é... Eles compartilham tudo isso, né, velho? Nossa, que da hora, mano. Você tá jogando um outro jogo, parece que você tá jogando o mesmo que você já jogou, beleza? Vamos vender esses itens, então, ó. Passa tudo pra cá. 330 dólares, ó. Hã? Tá falando pra eu comprar uma serra. Vamos comprar essa serrinha aqui, ó. 80 dólares, ó. Tá. Hã? Então, a serra é a segunda melhor amiga aí de um cortador de navios. Só que toma cuidado. Você pode ficar viciado. Será que deve ser satisfatório, mano? Hã? Tá falando pra eu comprar novas skills, ó. Dá pra gente colocar mais dano aqui no nosso martelo. E 5% a mais de dano aqui na nossa serra. Vou colocar essa pontuação aqui também, ó. Zero pontos agora, certo? Hã? Faço upgrade aqui na loja de ferramentas. Cadê? Upgrade. Nossa, eu preciso de 500 conto. Eu preciso de aço e cobre, mano. 10 aços, 5 cobres aí e 500 dólares. Tá. Mano, pelo que eu vi ali, naquele navio pequeno, né? Naquele barco pequeno não me parece ter muita coisa. Eu acho que eu já vou pra esse navio grandão aí. Provavelmente deve ter um leque a mais de materiais aí pra gente poder coletar, tá ligado? Aqui, ó, dá dois aços aí, ó. Vamos pegar já. Beleza. Sem contar que a gente tem que coletar os materiais necessários e coletar mais ainda pra gente poder, né, mano? Vender pra conseguir os 500 doll, mano. Meu amigo! Mano, eu acho que eu já vou lotar o meu inventário e lotar o carro também, saca? Que aí a gente faz uma viagem só. Hã? Dois metais, ó. Nossa, ele dá bem mais itens. Só que o cobre, até agora não, velho. Se pá o cobre, eu vou conseguir coletar só com a serra, né? Eu queria testar a nossa serrinha também, ó. Não. Aqui é o aço. Esse daqui tem bastante espalhado aqui pelo navio, pelo que eu percebi, ó. Vai, 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 vai. Aqui, ó. Cobre. Achei. Sei lá, né? Isso daqui me parece mais aço do que cobre, né, velho? Só se a minha tradução tiver um pouco errada, velho. Né? Por que que o cara faria uma estrutura de cobre aqui pra um navio? Não ficaria muito caro, mano? Sei lá, mano. Não sei se o meu inglês tá muito bom, não, hein? Talvez eu possa estar enganado, mas eu acho que é cobre, sim, pela tradução, ó. Tá, vamos pegar aqui. A gente precisa de... Se eu não me engano, era cinco cobres, né, ó. Eu acho que eu vou pegar a mais, sabe pra quê? Pra vender, mano? Isso daqui deve ser um material bem valioso, ó. Cara, eu acho que eles estavam certos, beleza? Eu acho que eu nem tô cortando porque eu quero levar. Eu tô cortando porque eu tô viciado, mano. Ó, mas depois de cortado, ele realmente tem a aparência de cobre, velho. Mano, o meu inventário tá quase cheio, velho. Deixa eu ver se eu consigo pegar mais algumas coisas aqui, ó. Eu acredito que depois que eu fizer o upgrade lá na loja de ferramentas, eu já vou conseguir... Ah, tá cheio meu inventário, ó. Eu acho que eu já vou voltar pra lá porque, se pá, eu vou conseguir melhorar as minhas ferramentas. E pelo que eu vi, aquela serrinha, a lâmina dela estraga, mano. Então a gente tem que reparar ela também, ó. Só que assim, mano, particularmente, eu não sei se eu gostei muito do gráfico do jogo não, hein. Eu acho que precisa dar uma melhoradinha, viu, mano? Sendo bem sincero. Vamos lá vender o que nós não vamos usar, ó. Que no caso vai ser aqui o cobre, nós vamos precisar de 5, né. Vamos vender aqui, então, 12 cobres. Isso daqui eu vou vender também. 183. Falta quanto pra 500? Já temos 500 dólar, beleza. Vamos ver se já dá pra fazer o upgrade aqui, ó. Tem todos os itens. Upgrade feito, mano. Ó, pelo que eu vi, ó. Já tem aí novos itens pra comprar. Ah, tem essa serra aqui que custa 400 dólares, né. Só que eu tô pobrão, mano. Tenho a nova marreta. 400, 500, 600, 700. 820 dólares aí eu compro tudo. Mais o lockpick aqui pra gente abrir as coisas que estão bloqueadas. Deixa eu ver se eu consigo vender mais alguma coisa. 110, mano. Eu vou, mano, eu vou precisar voltar pra lá e pegar mais coisas, ó. Mas pelo que eu vi, preciso de 800 conto pra liberar tudo. Mano, tem várias caixinhas aqui, pelo que eu vi, espalhadas, ó. Se pá, eu nem preciso ficar cortando coisa. Tem muita coisa aqui no chão, ó. Cobre. É, eu tô... Ah, peraí que eu tava um pouco travado ali, ó. Quer ver, ó. Deixa eu ver se eu acho alguma caixa aqui pra mostrar pra vocês, ó. Porque eu vi que tinha umas caixas aqui que elas estão trancadas, ó. Tipo essa, ó. Aí sim eu vou precisar daquele lockpick lá, ó. Nossa, mas tem muita coisa aqui, velho. Olha isso. Já lotou vários slots da minha mochila. E eu nem fiz nada, eu nem picotei nada, tio. Mano, eu já vou voltar bonadão daqui a pouco, ó. Porta trancada. Essa tá aberta, ó. Pega aqui, aqui, certo. Mais essa, beleza. Essa daqui, ó. Eu tenho que encontrar uma sala. Ó, encontre o caminho para o depósito. Depósito? Eu acho que é aqui em cima, pelo que tá marcando, ó. Dá uma olhadinha. É aqui o depósito. Ahn, tá trancada. Bloqueada pelo outro lado, mano. Ah, dá pra quebrar a parede. Ótimo. Ahn, o que que a gente faz? A gente corta isso daqui. Ih, não dá pra cortar? Será que é na marretada? Eita. Ah, eu preciso da outra serra, mano. Nossa, eu preciso fazer o upgrade na serra, ó. Vamos fazer o seguinte, então, ó. Vamos levar esses itens aqui pro carro. A gente já coloca no porta-mala. Volta pro navio. Enche o inventário pra gente conseguir a grana pra levar tudo. Será que dá pra destruir essa corrente? Não. Tem alumínio aqui na parte de cima. Certo. Tem itens aqui, ó, que são muito valiosos, cara. A gente só dá mais um rolezão aqui, ó. Enche o nosso inventário, porque o do carro já tá cheio. E a gente volta lá pra vender tudo. Essas caixas aqui, será que dá pra quebrar? Ah, é só abrir, mano. Meu Deus, cara. Nossa, esses itens são muito valiosos, velho. Ó, tem uma paredinha aqui pra quebrar, velho. Eu vi que tinha uma sala ali que ela tava bloqueada. Não é aquela que a gente tem que entrar, tá? Essa daqui é outra. Ela tava bloqueada aqui pelo lado de dentro, ó. Tem uma parada de gás ali, mano. Por isso. Vou pegar isso daqui. Ah, tá sem espaço no inventário. Cara, eu tenho certeza que a gente vai conseguir esses 800 dólares, hein, ó. Vai dar pra upar as nossas duas ferramentas. E ainda se pá, comprar o lockpick, mano. E talvez ainda sobe o dinheiro, tá? Só pra lembrar. Vamos lá, carrinho. Tem farol? Cadê o farol, fi? Meu Deus. Fui tentar acender o farol desse do carro. Deixa eu apertar o F pra ver. Beleza. Nunca vi um jogo que você tem que apertar o F pra acender o farol do carro. Uma, duas horas da manhã. Deixa eu ver se dá pra tirar um cochilo aqui pra ficar de manhã. Ah, eu tenho que finalizar as missões primeiro, ó. As minhas tarefas. Tá bom, né? Vamos lá. 485. Nós temos ali 677 dólares na conta. Pega tudo que tá no carro. Ah, vai dar, mano. Com certeza, cara. Se pá, vai até sobrar dinheiro, ó. 702. 1.400 dólares. Beleza. Então, ó. Essa serra nova aqui, ó. A gente já faz o upgrade, ó. E compra também o lockpick. Tá, isso daqui, mano, eu já sei usar, ó. E eu vou comprar aqui também, ó. Uma serra nova, tá? Porque a nossa ali, ela já tava um pouco gasta. Feito isso, já vai dar pra abrir aquela porta lá. E cortar aquele encanamento lá que a gente não tava conseguindo cortar, né? Cadê, ó? Tinha uma caixinha aqui que tinha que abrir com o lockpick, mano. Cadê ela? Aqui, ó. Talvez tenha alguma coisa de valor, mano. Calma um pouquinho pra cá. Abriu. O que que tem mais valor aqui, ó? Álcool. Nossa, mano. Se pá, não é nada ali que tem mais valor, ó. Tá, então nós temos que encontrar o depósito. Vamos subir lá no depósito, ó. Aqui, ó. Aqui tá bloqueado por dentro, certo? Nós temos que cortar a nossa serra, mano. Olha a rapidez, fi. Vim aqui nesse canto. Já era? Poucas. E agora derruba a parede, ó. Nossa, muito mais rápido, mano. Dá aquela agachadinha. Ó, tem um cofre. Hum, já quebrei uma gaso, hein. Abri. Abri, velho. Ah, mas isso aqui eu acho que são itens que eu consigo lá fora, mano. Beleza, cara. Tenta não fazer eu abrir um cofre e não ter nada de valor, ó. Aqui pra cima, já abri também, ó. Vamos ver o que é que tem aqui. Nossa, meu amigo. F. Tá. Vamos tirar isso daqui, ó. Pra que a gente consiga sair pela porta da frente, né? Meu Deus. Ah, então agora tá falando pra eu encontrar, ó. O motor aqui do navio, mano. Pra gente conseguir reciclá-lo, velho. Tá, então ele tá por aqui, ó. Tá mostrando uma setinha ali, mano. A gente tem que achar um caminho, velho. Onde que tá essa porcaria, velho? Acho que é por aqui, em algum lugar, mano. Deixa eu ver se dá pra abrir essa porta. Aqui pra cima, ó. Não, hein? Eu acho que a gente tem que achar alguma escada pro subsolo. Achei! Achei, 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 achei. Aqui, ó. Aqui, 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 ó. Calma, um pouquinho pra baixo. Nossa, tem que ser bem exato aqui, ó. Eu tenho mais três só, mano. Aí, foi. Tá, agora a gente tem que reciclar o motor, ó. Deixa eu ver se não tem nenhum cofre aqui. Mas se bem que não faria sentido, né, mano? Tem um cofre aqui na sala de máquinas aí, ó. Vamos tirar algumas partes. O que der pra levar de parte que a gente leva, ó. Vamos tirar mais um pouquinho. Mano, será que é assim na vida real também, velho? Tipo, sei lá, os caras desmontam tudo. Eles reciclam as peças também, velho. Derrete pra fazer outro navio? Que da hora, mano. Vamos tirar essa peça aqui também, ó. Caramba, fi. Olha o tanto de peça que deu. Acabou o espaço do inventário, ó. Nossa, mano, mas que da hora, velho. Os interiores aqui são bem detalhados, ó. Curti, mano. Nossa próxima missão, volte para casa. Ah, é o fim da demo, mano. Beleza. Vamos lá vender, né, os itens que nós pegamos aí, velho. Eu acho que é isso, mano. Deixa eu vender aqui, ó. 1.126 dólares. Terminamos aí com um balanço de 1.500. Com tudo pado e todas as ferramentas no máximo, velho. É isso, galera. Muito obrigado por ter jogado, ó. Acabou. Beleza? Eu acho que o vídeo acaba por aqui, beleza? Deixa o like. E aí E aí E aí E aí Tchau.